Olá, meu nome é Maurício Reck e eu sou consultor do Sebrae. Estamos aqui hoje para te mostrar ideias, te inspirar no seu negócio. E hoje a gente vai falar da Cool Down, que é um lugar incrível e super diferente aqui em Curitiba, onde você pode ter uma experiência de entretenimento de e-sportes ou esportes eletrônicos muito legal. Bora conhecer? E essa aqui é a Cool Down. Mas antes de eu falar para vocês sobre o espaço, eu quero contar um pouquinho sobre o que são os tais dos e-sportes. Os e-sportes são os jogos eletrônicos, que nos últimos anos vem superando em termos de audiências finais da NBA, por exemplo, que é o basquete americano. Aqui no Brasil a gente tem um canal de e-sportes que passa ligas e torneios de jogos eletrônicos ao vivo na televisão. Mas muito mais do que isso, a Cool Down aqui é um local voltado para a experiência. E quando a gente fala experiência, aqui eu já vou deixar até o meu questionamento para você que está assistindo esse vídeo. Você em algum momento no seu negócio está pensando na jornada do seu cliente? Como que é a experiência dele do início ao fim da sua interação com ele? O pessoal aqui do Cool Down pensou e pensou muito bem nisso. Tudo é temático, tudo é muito pensado referente a jogos, referente a personagens. Inclusive você pode tomar poções para recuperar o seu ânimo e jogar alguns joguinhos a mais aqui nas salas que eu vou mostrar para você. Então vem cá que a gente vai conhecer a Arena de Jogos. Essa aqui é a Arena de Jogos. E é aqui que a mágica acontece. São 12 computadores superpotentes voltados para o público gamer. Aqui você pode testar o seu jogo favorito, treinar o seu time ou mesmo participar das competições que a Cool Down promove. E quando você estiver jogando, às vezes o seu jogo está passando nos telões que estão espalhados pela casa. Essa aqui é a sala de streaming, que nada mais é do que você transmitindo o seu jogo ao vivo na internet. Aqui você pode reservar esse espaço para ter acesso a computadores bem potentes e internet de alta performance para fazer com que você consiga transmitir o seu jogo ao vivo para milhares de pessoas. Essa sala aqui foi viabilizada através de uma parceria com uma empresa de computadores de alta performance. Então, basicamente, uma nova fonte de receita para o Cool Down através de parcerias. Assim, o Cool Down tem uma nova fonte de receita, a parceria pode entrar aqui e colocar sua marca e você, ao mesmo tempo, pode compartilhar o seu jogo com milhares de pessoas. A Cool Down oferece também jogos de arcade e videogames. E tem até um espaço Kids, já pensando nos futuros campeões dos e-sports. Bom, eu espero que você tenha gostado de nos acompanhar nessa visita e também de conhecer um pouquinho mais sobre a Cool Down. E você, como que você vai usar essas inspirações para inovar no seu negócio ou no seu futuro negócio e também melhorar a experiência do seu cliente? Conte com o Sebrae para essa jornada. Abraços e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho